Sincaridade, Jornal da Sucesso Agradecemos aí o repórter do Dbil já trazendo as informações, perdão, do plantão policial A partir de agora a gente fala aqui com o prefeito da cidade de São Francisco de Goiás Está aqui conosco ao vivo, prefeito Filmar Ferreira Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso Muito bom dia, Harilton, bom dia a todos da rádio Bom dia aos que me acompanham aqui, José Luiz O nosso revaristo, professor Anciano, nosso vice-prefeito, Flávio Nosso gestor de contratos Bom dia especial a toda a população de São Francisco de Goiás Nesse dia, nesse ano Prefeito, a gente começa essa entrevista falando da questão do balancete Foi um assunto que na semana passada veio à tona Uma rejeição ainda, que cabe recurso, mas uma rejeição de um dos balancetes do senhor E até então o senhor ainda não tinha se manifestado E as pessoas em São Francisco querendo saber mais detalhes Até da defesa que o senhor deve fazer em relação a esse balancete E o que aconteceu para essa rejeição Espaço aberto a partir de agora para que o senhor possa falar sobre esse assunto Agradeço muito a oportunidade de estar sempre esclarecendo todos os atos As ações da nossa administração E com essa transparência As coisas hoje, graças a Deus Tendem para o futuro cada vez mais Se aperfeiçoar E os gestores públicos, então Prestar contas de fato Ao conjunto da sociedade Não mais, talvez, somente no ambiente dos tribunais Ou numa câmara municipal Então nós estamos aqui para também tocar neste assunto Que aquilo ali é um parecer prévio Prévio é antes Então eles estão nos advertindo De uma situação que poderá acarretar sim A rejeição do balancete Então, o que nós queremos dizer é que está em andamento Aqui não tem nada em julgado Não se finalizou esse acordo em definitivo Então nós estamos providenciando As ressalvas devidas Para cada item que está aqui E para isso que existem os tribunais de contas Para ajudar os municípios A orientar os municípios A fazer as coisas de acordo com a lei Então, eu quero registrar para toda a população de São Francisco Que isso é um parecer prévio Que é o de número 103 de 2020 Tribunal de Contas dos Municípios E nós estamos providenciando toda a documentação Para a gente provar Que, no caso, são dois tópicos Que nós vamos resolver aqui por final Que é a questão do déficit orçamentário E também da indisponibilidade de caixa As outras questões que estão ali Já foram ressalvadas Então, nesses dois primeiros pontos Eu quero dizer assim para todos os franciscanos Que, realmente, a situação no país E nos municípios Agravadas nos últimos cinco anos Digamos assim Então, nesses três para quatro anos Nós estamos sofrendo Essa consequência dessas coisas Mas, quer dizer que O que nós fizemos Ao assumir o governo Foi proporcionar à população de São Francisco Trocando bem miúdos Para que as pessoas compreendam Dos serviços que eles não estavam tendo Na área da saúde, por exemplo Que, até então, antes da nossa gestão Só tinha ali os médicos Dos mais médicos Então, nós adotamos o atendimento 24 horas Naquela unidade de atendimento Então, nós temos muitos serviços prestados Na área da saúde Nós temos muitos serviços prestados Na área da educação Na área da infraestrutura As nossas pontes, estradas Matabuso Então, todas essas demandas Precisam de recursos para serem realizadas E o compromisso que nós fizemos E a população confiou na gente É que se resolvesse isso Agora, deparando com a realidade financeira do município Nós percebemos que não haveria caixa Suficiente para poder tocar esse serviço E na confiança e no trabalho organizado Buscando ali quem deve ao município Para poder fazer caixa Nós fomos trabalhando E já executando esses atendimentos Estão necessários à população E, é claro Surpreendidos Com recursos Que não entrou para a nossa gestão Foi já debitando Em contas de outros governos São tantos Precatórios São tantas iberizações São desajustes Na folha de pagamento Que retira a capacidade De estar cumprindo Dentro do orçamento Então, nós fomos obrigados a extrapolar Em alguns números Nós vamos aqui Nós estamos aqui com os nossos técnicos Para nos auxiliar nisso Mas eu quero dizer é que Nós, da gestão Fizemos uma escolha Porque, do contrário Rari Nós estaríamos ali Aguardando, então Que os recursos entrassem E o que tivesse em mãos, então Executassem somente aquilo E, com certeza, faltaria Muita coisa para ser atendido Para a população Mas nós optamos em apostar Que as coisas Caminhariam para melhor Sempre E já fomos de cara Prestando serviços Né? Então, é isso que acontece O atendimento Das demandas E nós vamos provar aqui Né? Diante desse parecer breve Que os investimentos Que foram feitos Né? Nós temos tudo documentado O antes E o depois Então, ressalta-se aqui Por exemplo A nossa praça Ali era chão batido A praça da igreja Matriz Hoje nós temos praças Bem cuidadas E ainda em construção Nós temos hoje É que todas as pontes Em madeira Né? Foram reformadas Refeitas A condição das estradas Nós não paramos Estamos trabalhando A todo vapor Quem precisa da saúde ali Tem atendimento 24 horas É a questão Vamos dizer Da nossa merenda escolar É o transporte urbano Dos alunos Dos bairros Para a escola Tudo isso São despesas São custos E nós estamos Atendendo Embora o problema Do dinheiro Dos recursos Que não entrou Na gestão Mas nós vamos provar Durante o processo Aqui Desse parecer prévio Dos investimentos Do atendimento Das demandas Que a população Tanto carece E colocou a gente Lá pra isso Então, às vezes O gestor Coloca até o CPF Deu em risco Mas eu faço isso Com muito orgulho Porque eu estou Correndo risco Mas a população Está tendo Seu atendimento Nas coisas Mais básicas Diante de um cenário Tão difícil Que está Então, nós vamos Estar respondendo Isso aí não é Uma coisa definitiva Vamos sanar Essa Vamos dizer O que o parecer Está cobrando Da administração Vamos ressalvar E vamos fazer Como fizemos No ano de 2017 O nosso balancete Em geral Já foi feito Todas as contas De governo De obrigações Na saúde Na educação Todos os índices São cumpridos Aliás com folga A questão do índice De folga Nós também cumprimos Então nós cumprimos Com todas as obrigações O problema é Que as demandas São muitas E as condições Às vezes são todas O que o senhor Também está Passando É de que não houve Desvio Nada disso Foi uma questão técnica Uma questão orçamentária Que ocasionou esse problema Exatamente A população Pode estar ciente Que muitas vezes Isso aqui Pode levar A pensar Que são coisas Indevidas Não, nada disso Nós vamos provar E temos como Nós estamos encaminhando Já toda a documentação Dos investimentos Dos gastos O que gerou Esse Então Não é nada De negativo Pelo contrário Eu O gestor O meu CPF Às vezes está pagando Um preço Mas garantindo Serviço à população Tá certo A gente vai falar aqui também Com o Zé Luiz Que é o secretário Municipal de Educação Na sua área Tá tudo certo Também em relação A isso Zé Luiz Você queria falar Alguma coisa Nesse sentido também Boa tarde Boa tarde Primeiramente Boa tarde Boa tarde A todos os ouvintes Eu estou acompanhando Justamente Para acompanhar Nesse quesito Na época No ano de 2018 Eu era então Secretário de Controle Interno Quem fez Todo o acompanhamento E achei bastante pertinente A sua pergunta Por quê? Existe uma diferença A pergunta que você citou A respeito de desvio Essa conduta Existe uma grande diferença Entre balancete E balanço geral Esse parecer prévio Refere-se ao balanço geral O que é o balanço geral? É a avaliação Das contas De governo Do prefeito O que é as contas De governo? É as contas Que vai trabalhar Os índices Constitucionais Envolvendo a linha Educação Saúde Folha de pessoal E a execução Orçamentária Que é as três peças Do município PPA e Lideola Então aqui A gente não trata Diretamente de gestão De recursos Nós estamos tratando De planejamento E orçamento No sentido geral E o que que o TCM Está relatando Nesse parecer? Ele está relatando Uma indisponibilidade De caixa Ou seja Está puxando A orelha aqui Porque Gastou Comprometeu Um recurso Que não tinha Ficou liquidado Empenhado Dentro do município Sem ter condição De pagamento E essa indisponibilidade De caixa É uma indisponibilidade Que foi gerada Dentro do exercício De 2018 Somente? Não Essa indisponibilidade De caixa Parte dela Foi gerada Em 2018 E parte dela Vem se arrastando De gestões anteriores O que que o TCM faz? Não importa Se a conta É do prefeito O prefeito Assume a prefeitura Então ele é responsável Por tudo Então essa indisponibilidade De caixa Ela se refere A gestão Unicamente do prefeito Vilmar? Não É uma indisponibilidade Que vem arrastando Já há algum tempo E outra situação O déficit orçamentário Que é o outro ponto Que taxa Com precisão Nesse parecer Esse déficit orçamentário É porque O município Arrecadou 17 milhões 210 mil No ano de 2018 E Empenhou Ou seja Comprometeu 17 milhões E 826 mil Conforme o prefeito Colocou Essa foi uma escolha Que ele fez Para quê? Para prestar o serviço Ou seja Quando eu pego Esses 17 milhões E divido ali Pelos 12 meses Nós tivemos O que? Uma receita média De 1 milhão e 434 mil E uma despesa média De 1 milhão e 485 mil Ou seja Mês a mês Nós comprometemos 51 mil A mais Do que nós teríamos Dentro do nosso orçamento E isso Resumo aqui No déficit orçamentário Porém Toda essa situação Rari Conforme eu falei Para você Dentro do balanço Está ainda na fase De análise Dentro do TCM Onde passou Pela primeira parte Que é a parte Das diligências Que é onde a gente Chamou Pediu para apresentar Algumas documentações Tanto é que Algumas ressalvas Nesse próprio parecer E agora Nós estamos Na parte recursal Essa parte recursal É onde nós vamos Juntar as peças Que comprovou A motivação Real Que fez Com que Essa investidura Chegasse a esse ponto No município Ou seja O município Está nesse patamar Com essa disponibilidade De caixa Com esse teste Orçamentário Então o TCM Quer saber o porquê disso O que motivou O que motivou Por que você teve Que descumprir A sua lei orçamentária Por que você teve Que comprometer A sua receita Além do que você Arrecadou E é nessa parte Recursal Que nós temos A certeza De comprovar Tanto para a sociedade Quanto para o TCM A real situação Que não é Que não é Em que as empresas Que não é Que a gente pagou Então nós vamos Comprovar Tranquilamente Essa situação Em detrimento Do atendimento Das necessidades Tá certo, prefeito, aproveitar a presença do senhor aqui para falar também de outro assunto, não sei se o senhor quer discorrer, acho que ficou bastante claro para quem nos acompanha, para a população de São Francisco, que é um problema técnico que está sendo resolvido com a parte jurídica e com a parte contábil, né, se o senhor quiser discorrer a respeito de mais alguma coisa em relação ao balancete, fica à vontade. Sim, então nós queremos agora já satisfeitos da nossa parte, estamos à disposição na prefeitura, né, para a gente poder atender aos nossos vereadores, atender à população que queiram tratar disso, mas as providências cabíveis nós estamos já para sanar, né. Agora outros assuntos que a gente queria aproveitar o espaço, agradecendo por isso sempre, é a respeito do Covid, né, que ali nós temos, graças a Deus, hoje nem o caso, hoje nem suspeito, um trabalho extraordinário da Secretaria Municipal de Saúde, e aqui eu quero, através da Jordana, que é a nossa atual secretária, né, que veio ali do Dila, que afastou, porque deve ser candidata, um trabalho extraordinário dele, João ainda não assumiu, está aí fazendo um papel muito bem feito, nesse momento de nervosismo de todos, né, em razão da pandemia, de medo e dessa situação toda. Nós estamos sobressaindo muito bem, graças a uma salva efetiva dos nossos profissionais, né, então um trabalho extraordinário. Também, todo o esforço da administração, né, a parceria com o comércio local. Porque eu ia perguntar, o comércio em São Francisco reabriu, como é que está a situação lá, prefeito? Nós flexibilizamos praticamente tudo, né, todas as atividades econômicas do município, a partir de um entendimento que envolveu todas as partes, dos comerciantes, da administração, da saúde. O Ministério Público, quero agradecer muito, sempre, a doutora Everaldo, que a gente compartilha, pede orientação, ele sempre atento, também com o espírito de colaborar conosco. É muito prestativo, doutora Everaldo. Então, nós estamos, essa aliança que nós fizemos para resolver esses problemas que envolvem a Covid, né, esse vírus aí que está atrapalhando muito a vida no mundo inteiro. E de São Francisco, nós estamos conseguindo, em parceria, né, de convergir para que tenhamos saúde, que o comércio, a indústria funcione, a geração de emprego, que as coisas caminhem. Com muita responsabilidade, né, de todos, é que nós estamos com esse resultado altamente favorável. Queria fazer uma pergunta aqui, prefeito, ao Zé Luiz, porque é recorrente, os ouvintes já mandaram essa pergunta aqui outras vezes, em relação à questão da merenda, né, o recurso da merenda veio, como é que vocês fizeram em São Francisco? Foi com kit, foi com dinheiro na conta? Como é que está essa situação da merenda escolar agora, nesse período de pandemia? É, Rariuto, até na última vez que eu estive aqui, nós falamos a respeito. O que que acontece? Nós não tivemos o repasse do mês de abril e o de maio ainda disponibilizado em conta. Inclusive, nós temos duas parcelas, de repente, abriu, que veio extra, para os outros municípios e não caiu para a gente. Nós estamos aguardando agora, para entrar junto com o recurso do mês de junho. Então, é provável que no próximo mês, agora, vai cair as quatro parcelas da merenda escolar. Aí, a partir daí, nós vamos estar dissonalizando as cestas para as famílias dos alunos. Por que que São Francisco não recebeu mês a mês? Tem alguma justificativa? O que que acontece? Da mesma forma que nós temos um problema com o transporte escolar, de prestações de contas anteriores, nós tivemos também com a merenda escolar. E, do transporte escolar, graças a Deus, nós já conseguimos sanar. Mandamos todas as documentações, buscamos, vimos uma busca, junto ao controle interno. Nessa hora, graças a Deus, eu tinha conhecimento mais afim, junto à secretaria, e nós conseguimos sanar. E da merenda também já foi sanado, já recepcionou na base de dados da FNDE. Eles já aprovaram a prestação de contas e já mandou o ofício informando que será acreditado, junto com o repasso do mês de junho. Tá certo. Tá certo. Então, a explicação dada aí para a população de São Francisco. Mas, sim, prefeito, isso aí ia dar uma sequência. ... do Covid, respeito de repassos, que gera muitas especulações, né? Então, nós tivemos, especificamente para o Covid, dois repassos. Um no valor de 17 mil e poucos, 7 mil no total de 24 mil reais, que foi destinado ali para a aquisição de EPIs, dentro de todo o suporte que precisa para a área da saúde. Ainda tem alguma coisa em conta que, de acordo com a necessidade, nós vamos fazendo a aplicação desse recurso. Outra coisa é um custeio que, todos os anos, graças a Deus e ao nosso deputado federal, Sérgio Silveira, que coloca, ano a ano, para nós, um custeio na saúde. Tem nada a ver com o Covid. Já é de praxe essa custeio na saúde. Então, não é para o Covid. Outra possibilidade de recurso é que até, inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios fez um esclarecimento à população brasileira que esse auxílio financeiro que o governo federal está de mandar para os municípios ainda nem foi sancionado pelo presidente da República. Então, especula-se, fala-se que chegou o dinheiro, que agora tem 800 mil, né, que vai chegar para a prefeitura. E isso vai ser de forma paulatina, gradual, parcelada. Nem chegou, nem foi sancionado. Só para esclarecer a situação dos repassos na área da saúde. Tá certo. Prefeito, parece que tem uma boa notícia também em relação à iluminação da cidade. Já concluiu já a troca lá pelo sistema de LED? Mário, graças a Deus, apesar de tudo, nós temos muitas boas notícias, né? E uma delas, em especial, destacamos aqui, então, a iluminação de LED, já que o nosso município está contemplado 100% todas as ruas, todos os portos. Então, a população está feliz de ter resolvido e equacionado de vez o problema da iluminação, que era uma dor de cabeça, tanto para os gestores, quanto para a população. E agora nós estamos todos, a administração e a população, felizes por essa ação nossa, que foi muito benéfica do nosso município. Eu queria aqui ainda, por aí tanto tempo, e a sua paciência, de falar um pouco da atuação da Câmara Municipal. Claro, com vontade. Organizar o presidente Emmanuel Júnior com os vereadores, porque hoje a sessão da Câmara são online, né, pelo Facebook. Isso passa transparência, né, passa credibilidade. Então, trabalho extraordinário. De recursos também, que a Câmara Municipal está devolvendo ao município, ajudando a gente a resolver, por exemplo, uma questão de uma ponte, um bueiro, lá na Fazenda de Cadonga, próximo ali do senhor João Emílio, que já está resolvido. Também na Praça do 8º Centenário, que são recursos que a Câmara está destinando para nós. Então, estamos muito felizes com o trabalho dos nossos vereadores, a parceria, né, que hoje também a Câmara cumpre integralmente o seu regimento interno, cumprindo totalmente o andamento dos projetos lá dentro. Então, de todas as demandas que o município tem, então, nossos parabéns, nosso muito obrigado aos nossos vereadores de São Francisco. Prefeito, para a gente fechar, tem um assunto aqui que não... Se o senhor puder falar como é que está essa situação, que é a situação dos professores, né, que também houve muita contestação lá na cidade de São Francisco. Esse processo está finalizado. Como que ficou a situação dos professores, prefeito? Muito bem lembrado, Rariu. Nós estamos no seguinte, desde o início da nossa gestão, vimos a situação do plano específico, do plano de cargos e salários, da educação, com muita cautela, mas também com muita preocupação, porque nós estamos, digamos assim, caminhando para uma situação insustentável, a relativa à folha de pagamento. Por isso que nós fizemos essa intervenção, pedimos, né, mandamos o projeto de lei para que se alterasse o plano de cargos e salários, para que houvesse uma compatibilidade entre todos os servidores. Nós não podemos, nós estamos ali para administrar o município, para a coletividade, para todos os segmentos, para todos os servidores. E muitas vezes a gente faz o ajuste, e é claro, contraria um ou outro ou alguma categoria, mas o alcance que nós precisamos é o alcance da coletividade. Por isso nós chamamos, fizemos essa proposta, tramitou na Câmara, né, agora parece que tem uma liminar, existe uma liminar, né, ainda por causa do regimento interno, que poderia ter pulado alguma etapa, mas o presidente já me garantiu, já está entrando com recurso, provando que não houve nenhuma falha no processo, durante a tramitação, dentro da Câmara, de acordo com o regimento interno. Então a tendência é de prevalecer, eliminar e cair, e nós vamos agora, então, seguir com o novo plano da educação. Tá certo. Eu quero, Zé Luiz, você quer complementar alguma coisa? Tá. Então a gente só agradecer, de fato, aqui, né, o pessoal que está com a gente. Prefeito, sim, fica à vontade. Então, ainda sobre os planos, nós precisamos registrar aqui um fato histórico, que é dos demais servidores do município, que são em torno de 240, 250 servidores, que nós fizemos um plano de cargos e salários, agora eles têm uma valorização ao longo, né, da sua vida funcional, como da prefeitura, valorizando também eles. Eles estão aí, com certeza, felizes por isso, e nós mais ainda, de poder dar essa garantia. É que a cada prefeito que entra, fica ali, altera a vida dele, vai lá e tira alguma coisa, agora não. Eles têm um plano definido e vão ser valorizados ao longo da sua carreira. E foi uma iniciativa nossa, graças a Deus, está lá aprovada e já vamos votar em execução. Tá certo. Prefeito, quero agradecer, agradecer aqui o Flávio Machado, agradecer também o professor Celaciel, o Evaristo, Zé Luiz, muito obrigado, né, nosso tempo muito corrido aqui, prefeito. Vamos abrir espaço em outras oportunidades, o senhor também está falando aí das realizações de São Francisco. Muitíssimo obrigado, prefeito Gilmar Ferreira, participando conosco aqui do Jornal da Sucesso. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Agora já são 12 horas... Obrigado, prefeito Gilmar Ferreira, participando conosco aqui do Jornal da Sucesso.